Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Marcelo Horst mostra físico cada vez melhor e impressiona até mesmo o cenário internacional. O maior canal gringo de físico turismo diz que o shape do Horst pode impressionar até mais que o do Ramondino. Rafael Brandão mostra shape atual em atualizações no Instagram e está incrível rumo ao Arnold Classic Brasil que acontece em 7 semanas. Nick Walker bate 133 quilos e está gigante. Será que o Nick busca um top 3 olímpia esse ano? Tudo isso em mais um vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e bora começar. E amigos, e antes de começar os temas do vídeo de hoje, nós temos um recado rápido da Madrugão Suplementos para vocês. Toda a linha de suplementação da Max Titânio está saindo com preços exclusivos para os seguidores aqui do canal. Basta você utilizar o cupom de desconto BBN antes de fechar a compra e pagam até 17% mais barato em seus produtos. Pré-treino, criativo, whey protein, glutamina, multivitamínico, tudo isso e muito mais na Madrugão Suplementos. O link para o site está aqui na descrição e não se esqueça, cupom de desconto BBN. Tamo junto rapaziada e bora para os temas do vídeo de hoje. Rapaziada, e vamos começar o vídeo de hoje falando justamente sobre o Horst. Após ter vencido o título overall da Bodybuilding do Expo Super Show do ano passado e meses depois ter escolhido a Classic Physique como a sua categoria de estreia na Liga Profissional, todos estão bem curiosos para ver o atleta fazer seu pró-debute pela Classic. Quem acompanha o Horst sabe que ele vem treinando muito pesado, fazendo muito cardio e está com o carbo praticamente zerado. E isso vem se refletindo no seu físico que está cada vez melhor. O atleta vem postando atualizações bem interessantes nas redes sociais, como esta aqui que vocês estão vendo. Mandando a famosa pose do Arnold, que ficou famosa do Brasil, com o Renato Cariani sempre pedindo para o Ramon fazê-la. O fato é, é que o Horst está com um físico sensacional e não está impressionando só aqui no Brasil, mas também lá na gringa. Recentemente, o canal Nixon Empower, que é o maior canal gringo sobre físico e turismo, comentou novamente sobre o Horst. Elogiando o físico do atleta e até dizendo que o shape do Horst está impressionando até mais do que o do Ramon. Deem só uma olhada no trecho legendado, que o canal RJB postou recentemente. These físico updates that he's posted have looked very impressive, dare I say, even more impressive than Ramon Dino. Final story that I have for you guys today, we got a couple of físico updates from Horst MD, a.k.a. Marcelo de Angelis. Now, I found these interesting because we have the Arnold Classic Brazil coming up. And at the Arnold Classic this past weekend, the Brazilian Classic Physique bodybuilder Ramon Dino blew everybody's expectations out of the water. He was top two. He looked fantastic. Extremely dangerous Classic Physique competitor. Brazil seems to be producing some of the top talent in bodybuilding right now across all the divisions. And Marcelo is no exception to that. He recently turned pro at that Expo Pro Super Show. And he was undecided as to whether or not he would do Classic Physique or men's open bodybuilding. Because technically, he turned pro in the bodybuilding class. Well, it looks like he's made his decision. He announced that he was doing Classic Physique. These physique updates that he's posted have looked very impressive. Dare I say, even more impressive than Ramon Dino. And he looks to me like he's in pretty good shape. Like he could possibly be prepping for a show. And I believe that Arnold Classic Brazil is at the end of April. Like April 25th or something. So he's still got like six weeks. Five, six weeks if he's prepping for that show. We know that Rafael Brandao is doing it. I've just got a feeling we might see him compete very soon. And we might see him in the conversation at the Classic Physique Olympia. If he competes in that show and wins that show, that would be his Olympia qualification right there. I mean, just look at Ramon and how quickly his career skyrocketed. He was relatively unknown, especially in the United States. And he went from top five at the Olympia to second at the Arnold Classic to now one of the fan favorites in the division in just a span of a few months. So that's kind of the exciting thing about the Classic Physique class is that you've got all this young up-and-coming talent. And they can really have very quick rises to the top. It's just a matter of turning pro, qualifying, and going to the Olympia. And they can earn some of these crazy top placings. I really think some of these spots are up for grabs for a guy like Marcelo. Yeah, my friends, the horse is with moral, right? But then, do you want to see the athlete competing as fast as possible by the Classic? What are you thinking of the shape of the horse in the career in the professional league? Comment down your opinion and let's continue. Mudando de assunto, agora nós vamos falar sobre o Rafael Brandão, que ontem postou esta foto aqui, mandando um peitoral melhor lado no Instagram, faltando sete semanas e meia para o Arnold Brasil. É nítido que o Brandão está enchendo bem o seu físico nessa temporada lá na Dragon's Lair. O cara realmente está evoluindo bastante neste período por lá e podem esperar que em sete semanas veremos ele humilhar a sua versão do ano passado, quando foi campeão do Romênia Pro. Além deste peitoral melhor lado, saiu na mídia essa outra foto aqui, dele mandando uma expansão de dorsal de frente. Uma das suas poses mais estéticas. Que linha, meus amigos. Mas enfim, quem está tirando essas fotos é o Gui Pavan. E aguardem que agora com o Gui, o Capial e o Red Boy lá com o Brandão, vai começar a sair muito conteúdo na Integral TV e nas redes sociais deles. E o Brandão, em 2022, tem uma meta muito simples na mente. Ser campeão do Arnold Brasil na frente do público brasileiro, algo que bateu na trave para ele em 2019, quando ele foi top 2 perdendo para o Ramorel. E após isso, se focar totalmente em um off-season rumo ao Mr. Olympia. Então veremos o Brandão fazer um off-season de maio até meados de setembro, outubro, para em dezembro no Mr. Olympia trazer um shape diferenciado e quem sabe entrar no seleto grupo dos 6 melhores fisicoturistas do mundo. Vamos ficar na torcida pelo brasileiro que hoje é o nosso melhor atleta open do Brasil. Mudando de assunto e aproveitando para finalizar o vídeo de hoje, bora falar sobre o mutante americano Nick Walker, que está bugando tudo com seus absurdos 133 quilos. O atleta postou dias atrás esta foto na frente do espelho e destacou na legenda que está com 133 quilos pela manhã e ainda brinca dizendo Nada muito louco por aqui, ainda. Então, imaginem quando o off-season desse cara fica louco de verdade. Vale lembrar que o Nick este ano só compete no Mr. Olympia em dezembro e deve estender este off-season por muito mais tempo. Rapaziada, abram o olho com o Nick Walker no Olympia este ano. Ano passado, estreando em Olympias e vindo de uma sequência de competições, ele pegou um top 5 e muitos diziam que ele merecia um top 4. Imaginem agora, após o ano inteiro de off-season, ir fazendo Olympia como a única competição do ano. Eu não ficaria surpreso de ver esse cara brigando em um top 3 Olympia este ano. E vocês? O que esperam do Nick Walker em 2022? Comentem aí. Mas é isso aí rapaziada, por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos. E comentem aí também as suas críticas, sugestões e, é claro, opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, um forte abraço a todos. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho